Música A Maria, a Maria da Belo também tá por ali, é a vereadora É, já subiu a placa de 15, virou a placa de 5 Música A Maria é o número 975, vamos acompanhar aqui o piloto, é os pilotos da categoria dinossauro Eles que vem para a primeira bateria, primeira bateria oficial, é os pilotos da dinossauro Eles que vem abrindo o caminhão da terceira, a terceira etapa da porta por isso É os pilotos da categoria dinossauro, tem que acompanhar, é o líder da prova, o líder da prova, o final Acelerando, acelerando o forte, os líder da prova, é a categoria dinossauro É os pilotos que estão experientes, é isso mesmo, é o piloto do número 175, é o índio É o líder da prova, é a categoria dinossauro, eles que vem ali, vem acelerando o forte, vem acelerando o forte, o líder da prova É o número 175, é o líder, ele já passa por aqui São Paulo o est�ro, é o líder da prova, é o líder da prova É o líder do est, número 175, ele vem da primeira colocação ali, ele já fez a primeira roda Já fez só a primeira merda São Gabriel do leste, por outro lado, é o barrigo, é o barrigo, é o barrigo, é o outro, é esse, inclusive o leste, é 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 o leste. O leste, é 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 o leste O Japa no final 4, o Japa! O Japa na sala é o terceiro colocado. O Japa já é o terceiro colocado. O Japa aqui que era o forte colocado. Ele assume a terceira colocação ali e agora vai pra cima do Bahiaque. Vai pra cima do Bahiaque que é o melhor do Japa. O Japa já nesse tempo, teve parado o Japa, mas o Péria estava ali parada. Ela é da cidade de Bonito. É da laboratório de análise de Bonito, o Japa. Ele vem da terceira colocação ali. O Eder cruzando o Oeste. O Eder, o Eder. É o Edinho. Número 8. Número 8. Ele vem acelerando. É acelerando o primeiro colocado. É a categoria de dinossauro. É a terceira etapa da porta do município. Na cidade de Itaquiraí. Ele vem ali. O Eder, o Eder, o Eder. E o primeiro colocado é o líder da prova. É o líder da prova. Aí o Bahiaque. E o Erick. É o 3-4-4. O Edinho. O Edinho. O Edinho. 분위 surf na primeira porta. Ele está na frente, que é o piloto Ender, é o Ender de uma panabórica. Ele já vem ali, ele vai entrar na reta de chegada, ele vai ali no ano de 75. O Japa já é o segundo colocado na categoria dinossauro. Olha lá o Japa! Aí, o piloto da cidade, não sei qual é que eu fui a barba de brilho. Ele está acelerando forte, já vai tirando a diferença ali, o Japa. A prova, o Japa, o piloto Ender, da cidade de Cruzeiro do Oeste, e o Japa de Bonito. O Japa é do laboratório de análise clínica da cidade de Bonito. O Japa vai lá para a cidade de Bonito. O líder! Já fez o piloto Ender da prova, ele vai acelerar para cima do líder. Aí, distanção! A mesma tocada, volta acompanhando, acompanhando o líder na prova. Olha o líder na prova de Cruzeiro do Oeste, vai passar por aqui na frente da Segura. Aí, o líder! Passa por ali! Vai tentar fazer a ultrapassagem por ali, vai chegar em casa. Olha o Japa, General 333, passa também. O Japa é o terceiro colocado. Olha o Japa, colocado! Passa por ali também. Aí, os piloto, o Pedro, o líder do 75 está ali. Olha o Japa encontrando o líder. O Japa encontrando o líder. Vamos acompanharlo lá. Olha lá o Japa, é o terceiro colocado. Aí, o segundo colocado. Vamos procurando o�ito do Neste aí. O Japa, o Japa! É o negro, o sujeito. Vamos ver se ele é o primeiro! O japa caiu por ali, aí cala ele, aí os pilotos, aí o líder da porta. O japa, o sangue do japa, o saca dos dedos do japonês ali, ele vai crescer por ali. O japa, o sangue do japa, o sangue do japa, o sangue do japonês ali, ele vai crescer por ali. O sangue do japa, o sangue do japa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.